Aí galera, o arado quebrou O rolamento dele Estão tirando para fazer a manutenção O que aconteceu com o rolamento O rolamento acabou Entendeu? Tá sozinho Só um minuto Aí ó As duas capas Não tem número nenhum, senhor Pedro Não tem número nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Nem no colar lá tem, nada